vamos lá pessoal aos ingredientes da massa do nosso bolo eu tenho aqui 100 ml de óleo 3 ovos tenho aqui também meia xícara de chá de chocolate em pó a medida de xícara de 240 ml e tenho aqui uma xícara de chá de açúcar pode ser cristal ou refinado meia xícara de chá de leite em temperatura ambiente também tenho aqui uma xícara de chá de farinha de trigo sem fermento tenho uma colher de sopa rasa de fermento químico para bolo uma colher de sopa de essência de baunilha então vamos preparar agora a nossa massa do bolo eu tenho aqui a minha bacia vou fazer tudo à mão se você quiser pode estar fazendo no liquidificador então adicionei 3 ovos também já adicionou açúcar e dou uma misturadinha nesses dois ingredientes é importante você nesse processo se você fizer nesse processo de misturar à mão sempre vai misturando os ingredientes para ficarem bem misturadinhos para você ter um bolo bem fofinho bem gostoso tá bom então misturando bem aqui agora adiciono o óleo 100 ml de óleo já dou uma misturadinha também e agora vamos adicionar aqui a nossa receita o leite adicionamos o leite como disse para vocês em temperatura ambiente tá não precisa estar quente o leite já aproveito colocar a essência de baunilha para ajudar a dar mais sabor ainda esse nosso bolo de travessa e agora vou adicionar aqui o chocolate então peguei a peneira para passar aqui o chocolate é interessante você fazer esse processo peneirar o chocolate ó percebeu que ficou uns grãozinhos aqui dou uma misturadinha no chocolate aqui e já vamos também peneirar aqui a farinha de trigo e o fermento ok então vai misturando bem já aproveita vai deixando aquele like ajuda o canal Marcos Lima está crescendo compartilhe essa receita e se não for inscrito é claro se inscreva no canal e acione o sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos então colocamos aqui a nossa farinha de trigo nosso fermento e vamos misturando bem ok eu já vou fazer essa massa dentro do próprio refratário tá que eu vou montar aqui a nossa sobremesa vou deixar na descrição do vídeo o tamanho do meu refratário mas se você quiser fazer dentro de uma forma pode estar fazendo fica à vontade eu passei um pouquinho de margarina no fundo do refratário para facilitar depois quando você for estar servindo as pessoas soltar mais fácil a massa do bolo então meu forno está pré-aquecido 180 graus vou levar o meu bolo para assar quando terminar de assar eu falo para você certinho o tempo que ficou lá então você já pode assar dentro do seu refratário um refratário que claro que possa ir ao fogo se você não tiver pode até mesmo dentro da forma vamos ao preparo do creme que vamos colocar no nosso bolo de travessa tenho aqui um litro de leite uma caixinha e meia de leite condensado eu coloquei uma caixinha e meia de leite condensado a medida da caixinha é de 395 gramas se você quiser mais doce pode colocar até duas tenho aqui o creme de leite uma caixinha de 200 gramas uma colher de sopa de essência de baunilha e também tenho aqui quatro colheres de sopa bem cheia de amido de milho e tenho oito colheres de sopa de leite em pó que vai dar um sabor especial ao nosso creme lembro vocês que esse creme não é um creme que vai ficar muito doce tá bom quem quer um creme mais doce é só aumentar a quantidade de leite condensado aí pode colocar umas duas caixinhas de leite condensado então eu já adiciono aqui o amido de milho coloco um pouquinho do leite para estar dissolvendo sempre faço esse processo para evitar de criar de ficar algum gruminho do amido de milho no meio da nossa receita ok então vamos misturando aqui já dissolvi o amido de milho coloco o restante do leite agora adiciono aqui a nossa receita o leite condensado uma caixinha e meia pode ser latinha também lembrando que a medida é de 395 gramas que tem a caixinha então é uma caixinha e meia que eu coloquei aqui já dou uma misturadinha você pode colocar quatro gemas peneiradas coloquei o leite em pó aqui mas se você não tiver o leite em pó pode colocar umas quatro gemas peneiradas que vai dar certo também às vezes você não tem o leite em pó coloque as gemas que as gemas vão dar uma corzinha e também vai deixar cremoso o seu creme então misturo bem aqui vou levar agora ao fogo para depois estarmos adicionando o restante dos ingredientes então o meu creme aqui chegou no ponto olha aqui como que ele fica agora eu vou adicionar o creme de leite e a baunilha lembro vocês que chegou nesse ponto coloco o creme de leite e a baunilha deixo ainda cozinhando pessoal uns cinco minutos é importante você deixar cozinhar bem esse creme depois que ele deu esse ponto para ele ficar aquele creme bem saboroso que dá aquele saborzinho especial tá bom? então coloquei aqui os dois ingredientes vou mexendo sempre durante esses cinco minutinhos sempre mexendo até finalizar o nosso creme e eu coloquei aqui gente já tinha me esquecido aquela pitadinha de sal que ajuda a realçar sempre o sabor do creme e fica sempre a minha dica você pode estar colocando uma pitadinha de sal então aqui vamos mexendo bem em torno de uns cinco minutinhos já está pronto aqui esse nosso maravilhoso então vamos lá pessoal coloco o creme aqui no refratário esse é o ponto que ele ficou e vou cobri-lo com um plástico filme um plástico filme se você tiver aqueles saquinhos descartáveis você pode abrir colocar em cima bem aí juntinho ao creme pra não criar aquela nata aquela película grossa em cima do seu creme que depois fica estranho tá? então ó coloquei aqui o plástico filme vou cortá-lo aqui e aqui olha nós vamos dar uma apertadinha assim e deixa ele esfriando você pode levar ele na geladeira tá bom? pra acelerar aí o processo enquanto eu fiz esse creme meu bolo já está assando e eu já vou mostrar pra vocês o resultado então meu bolo ficou pessoal em torno aí de uns 45 minutos no forno assando então vai depender do forno de cada um faz o teste do palitinho pode ser 40, 45, 50 depende do forno de cada um então você presta atenção que vai ser em média de 40, 45 pode chegar até 50 dependendo do forno de cada um a massa fica super fofinha pra fazer esse bolo na travessa aqui tem as minhas bandejas de morango olha que morango bonito pessoal quatro bandejinhas de morango que eu vou utilizar a quantidade de morango é você que vai estar vendo que você tiver à disposição na sua casa eu vou lavar esses morangos aqui e nós vamos começar a montagem então vamos lá eu já lavei aqui ó deixei só um separadinho pra mostrar pra vocês ó retiro essa partinha verde de cima e corto o meu morango assim ó sempre nesse sentido tá no sentido mais largo que você corta assim ó ó como você corta seu morango e você vai colocando ele dessa maneira encaixando aí o meu aqui pessoal eu tô encaixando afundando ele um pouquinho aqui dentro da massa tá bem rente ao vidro da lateral pra dar um visual legal na minha sobremesa é claro que aí você vai adaptar de acordo com as coisas que você tiver na sua casa numa taça você também pode fazer um bolo na taça tá você pode assar essa massa numa forma e depois retirar a massa da forma e montar eu só tô dando a ideia de fazer já direto na travessa fica bem fácil tá então vai colocando os morangos cortadinhos assim cada morango eu fui cortando em três partes ficou dessa maneira tá essa parte que vai dar um visual bonito na nossa sobremesa agora o restante dos morangos eu piquei tá os morangos aí você pica eles pedacinhos do tamanho que você quiser pra nós estarmos colocando aqui no meio da nossa sobremesa do nosso delicioso bolo na travessa então tem os morangos picadinhos aqui Marcos posso fazer de repente isso com uva aquela uva Thompson aquela verdinha que não tem semente pode pessoal aí você pode ir adaptando a receita tá então coloquei todos os morangos aqui agora vou colocar aquele creme nosso lembra de colocar pessoal o creme já frio aqui tá não coloca o creme quente aqui em cima não ó tá o creme aqui ele já tá bem frio tá ele não ficou gelado ele está frio ele não está quente tá olha aqui ó então é uma receita que dá pra você ir preparando com calma aí durante o seu dia pro final de semana pra um sábado pra um domingo aí pro dia dos pais dia das mães pra recepcionar alguém pra festividade tá olha pro natal tá já é uma sugestão às vezes o pessoal fica louco procurando uma sobremesa fácil que não tem muita coisa só seguir o passo a passo você vai surpreender as pessoas com essa delícia de sobremesa ó vou espalhando o creme aqui olha aí a consistência do nosso creme fica bem cremoso sem contar o sabor que esse leite em pó dá nesse creme fica muito bom aqui com os morangos tá bom então você vai espalhando bem o creme em cima Marcos posso fazer meia receita sim você pode fazer meia receita tá e você adapta aqui eu fiz uma receita tamanho família uma receita bem grande que dá pra servir bastante pessoas tá então vamos colocando aqui quantas pessoas servem gente eu não gosto de dizer muito quantas pessoas servem porque depende das pessoas tem gente que come um pouquinho já tá satisfeito tem gente que quer comer bastante então aí pelo tamanho do refratário que eu vou passar você já vai imaginar quanto aí que serve as pessoas da sua família tá então terminei de colocar todo o creme aqui agora eu vou estar preparando aquela parte do chocolate que vamos colocar aqui em cima da nossa sobremesa aquela ganache tá bom são 200 gramas de chocolate eu estou usando um blend pode ser o blend ou meio amargo e tenho 200 gramas de creme de leite vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter Marcos não tem o micro-ondas leva no banho-maria seu chocolate que vai derreter da mesma maneira coloco o creme de leite aqui vou misturar bem esse chocolate com o creme de leite tá e aqui essa é essa cobertura que vamos colocar aqui em cima Marcos não tem uma ganache não tem o chocolate se eu fizer um brigadeiro molinho pra pôr em cima dá certo com certeza pessoal pode fazer também que vai dar super certo gosto sempre de dando essas dicas para vocês porque assim você pode estar fazendo a sobremesa e adaptando a sua realidade então vamos lá agora eu vou espalhar essa nossa ganache aqui sobre o nosso esse bolo maravilhoso na travessa olha isso morango com chocolate com esse creme que é um tipo de um creme de ninho não tem como dar errado né pessoal uma sobremesa aí essa eu fiz assim ela menos doce aí todo mundo come mais tranquilo não fica aquela coisa muito enjoativa mas pra quem gosta também relembrando pode fazer com duas caixinhas de leite condensado espalhei aqui agora a decoração fica ao seu gosto eu estou colocando aqui um granulado chocolate granulado tá e você vai colocar pode pôr raspinhas de chocolate ou simplesmente deixar com a ganache somente espalhada em cima também vai ficar uma delícia é claro que aqui nós preparamos para o youtube para você pensando em você então a gente procura dentro da nossa realidade deixar um bonito visual da sobremesa para vocês tá então vai colocando o granulado pode deixar uns moranguinhos também para colocar depois em cima e olha aqui finalizei com aqueles granulados com aquelas bolinhas branquinhas e pretinhas tá que a gente chama de chocobol chocobol que eu acho que é marca mas fica bem interessante também e coloquei uns morangos abertos em cima e vou retirar agora pessoal essa sobremesa deixei gelando tá deixa ela gelar umas 4 5 horas se você fizer de um dia para o outro melhor ainda sobremesa é aquela coisa quanto mais geladinha melhor é como é de morango pessoal recomendo sempre no máximo dois dias tá bom o máximo do máximo tá não ficar muito tempo que morango a gente sabe que solta um pouquinho um dia eu espero que você tenha gostado Deus te abençoe e abençoe sua família não esqueça de dar o like curtir compartilhar e até o nosso próximo vídeo tchau tchau gente fica com Deus tchau tchau